Eu tenho acompanhado a reforma da Administração Territorial Autárquica porque na Assembleia da República integro a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local e, portanto, tenho acompanhado os trabalhos desde o início e com grande interesse. Esta reforma foi feita do topo para a base, devíamos ter começado por definir uma nova lei eleitoral, devíamos ter começado por definir quais são as competências dos municípios, as competências das juntas de freguesia, porque, repare, por muito boa vontade que tenham os presidentes de Câmara, todos nós sabemos, por vezes um presidente de Câmara tem amores e desamores com os presidentes de junta e que a delegação de competências e a respectiva afetação de recursos tem muito a ver, por vezes, com esses amores e com esses desamores. E as juntas de freguesia que são órgãos tão importantes, o elo de ligação entre o município, o elo de ligação entre a população que muitas vezes tem no presidente de junta, tem na própria junta, enquanto estrutura, o seu ponto de acolhimento para todas as questões, é para pagar a água, é para às vezes marcar a consulta, é para derimir conflitos pessoais, é para, enfim, desentupir a manilha, uma série infindável de coisas e estas são apenas algumas que estou a citar-lhe. Portanto, a junta de freguesia tem que ter aqui muito bem definidas quais são as suas funções e quais são as funções que a Câmara lhe delega. E delegando essas funções, de que forma é que a pode ressarcir, ou melhor, é que lhes dá a contrapartida dessa mesma delegação. E, portanto, uma nova lei eleitoral com responsabilidades definidas, competências definidas e afetação de recursos eram determinantes para depois nós podermos avançar para uma reforma administrativa territorial autárquica. Não me passa pela cabeça, e essa tem sido a posição do Partido Socialista desde o início, que esta reforma no global fosse feita desta maneira, por um lado, e por outro lado, que fosse feita sem falar com ninguém. Eu sei que estas decisões têm que ser célebres. Caramba, mas isso não faz com que nós não ouçamos as pessoas. E quem é que nós tínhamos que ouvir? Os autárquicos. Os autárquicos de freguesia. Também sabemos que se formos perguntar aos autárquicos de freguesia se querem fazer a fusão das suas freguesias, todos nos dirão que não. Mas nós também temos no país exemplos que contrariam isto. Tomemos como exemplo Lisboa, tomemos como exemplo Amadora, em que por sua livre iniciativa, e depois de negociações que tanto em Lisboa como na Amadora levaram cerca de dois anos, foi possível chegar a um acordo com os autárquicos, até reformular inclusivamente o nome das freguesias, redefinir territórios. Portanto, era possível. Mas não se faz em três meses, nem em seis meses, aliás, já passou o tempo que estava inicialmente previsto. E, portanto, sem falar com os autárquicos, a nossa posição e a posição do Partido Socialista foi muito clara de início. Sem diálogo não há propostas, não há reforma possível. Portanto, quando se diz que o Partido Socialista não fez propostas, vamos lá ver se a gente se entende. Desrespeitando os autárquicos, não há condições para continuarmos a conversar de uma reforma. E isso é ponto assento. Quanto à forma como tem estado a ser desenvolvida? Portanto, neste momento há uma comissão técnica na Assembleia da República que está a avaliar as propostas e que fará a sua proposta final, que há de ser aprovada por quem tem competências para fazer as aprovações na Assembleia da República. Quanto ao caso de Santarém, enfim, o que é que eu lhe posso dizer sobre o caso de Santarém? Acho que foi mal conduzido, foi feito de forma precipitada e, eventualmente, numa leitura que faço, com interesses que tiveram a ver com somas de votos para determinadas forças políticas, nomeadamente para o PSD. Deixa cá somar quanto é que esta freguesia me dá se ficar junta com outra. Ou aqui é mais favorável. Portanto, vamos somar e foi assim que foi feita. Não me parece a melhor forma, até porque nós muitas vezes esquecemos que estes cargos que estes cargos que democraticamente ocupamos são transitórios. E os presidentes de junta que tomaram essa decisão e que entraram nesse acordo, depois deu origem a uma proposta que foi à Assembleia Municipal e que foi aprovada com a maioria dos votos do PSD. Esses autarcas que hoje estão democraticamente a representar as suas populações, mas que não as ouviram neste processo, amanhã podem já lá não estar. Não estou a dizer que vão ser eleitos ou que não vão ser eleitos, não estou a dizer nada disso. Estou a dizer que a democracia faz com que estes cargos que nós ocupamos sejam transitórios. E ainda bem que assim é. E, portanto, eu acho que os territórios não mereciam, as populações não mereciam e vamos lá ver como é que é, se a reforma se concretiza. Nós teremos eleições autárquicas dentro de um ano. Aguardemos serenamente, mas é com pena que vejo esta solução e esta negociação, que foi uma negociação um bocadinho incauta.